Bom, ela que vai viajar, tá na maior animação e vai deixar uma promoção boa pra você aqui na MacroCell, hein? Quentíssima! Vai pra Natal? Natal. Bom, vai chegar outra semana aqui com uma cor, né? O negócio aqui é promoção mesmo, viu gente? Aproveitar essa animação toda, aparelho digital, aparelho analógico, preço na promoção em até 7 parcelas. Vamos começar com o Nokia 2160, precinho pra arrebentar, hein, Mônica? 495. Esse preço é à vista? Esse preço é à vista. Financinha em até 7 com pequeno acréscimo, tá? Agora tem o 6120 pra quem tá procurando e toda a linha de acessórios, certo? Isso, o nosso tá vindo com bateria de vibracol, ele é um aparelho brasileiro, ele vem com certificado em português. Nós já temos cigarrete pro carro, com fone de ouvido, suporte, bateria extra, já tem todo o equipamento pra ele. Então quem tá procurando esse 6120 e vai achar também todos os acessórios, tá gente? Mais um precinho aqui, ó. Esse aqui é o 252 da Nokia, também aquele que toca musiquinha. Musiquinha, quem gosta de musiquinha é ele mesmo. O preço na promoção sai por... 331. 331 reais também, o preço à vista, viu gente? E o outro que tá vendendo bastante é o da Ericsson. Esse é o 778, também analógico. Preço na promoção à vista, qual é? 550, esse aparelho é com vibracol, já. Olha só, hein? Com esse precinho, eles tão facilitando pra você, hein? Então não perca. Tem outros da Ericsson também, tem a linha digital. Você pode habilitar também aqui na Macrocell, analógica ou digital. E é só ligar também que o pessoal vai te passar todas as informações e entrega em casa, Mônica. Pegue em casa sem custo nenhum. Tem essa modomia, é só ligar pra cá. Tem toda a modomia. E as vendedoras vão te orientar da melhor forma possível pra você comprar o aparelho certo, o acessório que você precisa. Então entre em contato, venha pra cá que com certeza você vai fazer um excelente negócio. É isso aí. Segunda a sexta, eles ficam das 9h às 19h, sábado até às 16h. Avenida Paz de Barros, 2282, na Moca. Telefone? 6128-1133. Avenida Sumaré, 192 Perdizes? 3872-8685. É a Avenida Santa Inês, altura do 1400 dentro do Posto BR, no Horto Florestal. Telefone? 6953-3634. É só correr pra cá, a Macrocell.